Hoje é dia de operação, quero atividade dobrada A visa geral pra diminuir as cotas, de brada tá moiada Pô, minha nota na linha de flash, então é respeito pra ser respeitado Bote, tô ligado certo pelo certo, e aqui não tem vez pra safado Demorei muito pra chegar aqui em cima, sem pisar em ninguém de degrau em degrau Quem tá chegando agora vem pisar no fofo, e respeita os novos general Proibido, moada na boca, pra facilitar na hora da cobrança Acende uma vela pra tirar o estresse, mas esquece longe das crianças Um recado pra molecadinha que tá roletando a quebrada num grito Seu pegando em carro na favela, roubando morador, tá fudido É melhor ter pegado a visão, porque a sintonia não é mais como antes Se fizer errado, tu vai ser cumprado, sem direito a seco da chave MC Menara, MR, porta-voz da favela, trazendo realidade pras comunidades Aqui, aqui, aqui Aqui não é mais fácil, é abatido Visão de crido, ideologia de batido Desde menor treinado, provisão, perigo Disposição não vai faltar, tamo pronto pra trocar Prefiro que chora dele, do que ver a minha chora Prefiro que chora dele, do que ver a minha chora Aqui não é mais fácil, é abatido Aqui não é mais fácil, é abatido Visão de crido, ideologia de batido Desde menor treinado, provisão, perigo Disposição não vai faltar, tamo pronto pra trocar Prefiro que chora dele, do que ver a minha chora MC Menara, MR, rapaz do gueto Nascendo realidade pras comunidades Muita fé em Deus, tamo junto, MC Magal Porta-voz da favela, forte abraço, mano, Rousseau Hoje é dia de operação, quero atividade dobrada A vida geral pra diminuir as cotas, com a quebrada da moiada O menor tá na linha de frente, então é respeito pra ser respeitado O monte, tô ligando certo pelo saco E aqui não tem vez pra safar Demor é muito pra chegar aqui em cima, sem pisar Ninguém te declara, indica o que tá chegando Agora vem pisando fofo, é respeito dos ovos geral O ibico, moeda na boca, pra facilitar na hora da cobrança Acende uma vela pra tirar o estresse, mas não esquece longe das crianças Um recado pra molecadinha, que tá roletando a quebrada no grito Se eu pegar de carro na favela, roupa no morador tá fudido É melhor nem pegar da visão, porque a sintonia não é mais como antes Se fizer errado, tu vai ser recobrado Sem direito a segunda chave Permisso menor MR, porta-voz da favela, trazendo realidade com as comunidades Aqui, 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 aqui Aqui não é mais passar batido Visão de crime, ideologia de batido Desde menor treinado, provisão perigo De disposição não vai faltar, tamo pronto pra trocar Prefiro que chore a deles do que me ferra me ajudar Aqui não vai mais passar batido Visão de crime, ideologia de batido Desde menor treinado, profissão perigo De disposição não vai faltar, tamo pronto pra trocar Prefiro que chore a deles do que me amea chorar Aqui não vai mais passar batido Vejo nós temos base de batido Tratulbos Já Seĩ